No dia 23 de novembro, na sala Newton Molina Bem-Estar, os palestrantes discutiram sobre a necessidade do seguro de vida ser disruptivo e apontaram os desafios que os corretores têm pela frente no CQCS em Surtec Innovation 2021. A disrupção é um desafio imenso de tentar fazer desse produto chamado seguro de vida que ele seja demandado. E ele não é demandado, não é isso? Nós temos que vender esse produto. Não é simplesmente vender, nós precisamos criar necessidade, porque as pessoas não percebem claramente a necessidade. Esse é o desafio, essa é a disrupção. Em seguida, os painelistas falaram sobre a importância e o papel do corretor de seguros no encontro muito além do seguro. E o que a gente percebeu é que em qualquer lugar do mundo, a cidade dá figura do intermediário como consultor. Uma visão mais consultiva, tirando as dúvidas necessárias de um produto tão nobre como produto de vida, como produto de previdência e como produto de investimento. Após o Coffee Break, foi a vez dos convidados debaterem sobre o futuro do seguro de vida e as transformações que ocorreram no mercado com o aumento na procura do produto de vida durante a pandemia. A nossa indústria é uma das indústrias que sai da crise protagonista. Quando é que a gente lembra que o telefone da seguradora tocava para um cliente querer um seguro de vida? O seguro, ele não é despesa, ele é investimento. Ele não precisa ser só aquilo que você, necessariamente não precisa ser um vida resgatável ou um produto de previdência ou algo. Você tem que entender que a natureza do seguro, ele tem essa proteção e que a gente, às vezes, só percebe quando a gente precisa ou quando ele é necessário naquele momento adverso. No último painel do dia, os especialistas trouxeram para a discussão as mudanças de hábitos da população no painel HealthTech. O que mudou na pandemia? Nós observamos uma grande mudança de hábito e a necessidade da mudança de hábito. onde a cultura da teleconsulta foi incorporada por mais de 90% das pessoas acabaram tendo a necessidade de usar um serviço de telemedicina por simplesmente não poder sair de casa.